Pessoal, a gente tá percebendo que o emocional dele, junto com a da minha avó, os dois interferem um no outro. Os dois se complementam, sabe? Um faz uma coisa, reflete no outro. O outro faz outra coisa, reflete no outro. Eu posso perguntar um negócio? Eu posso te perguntar um negócio? Pode? Agora já vai ouçar. Tá. Você me responde? Você me responde? Se depender de mim? O que que tá deixando você nervoso? Pode falar. Ah, cara. Cara, eu não posso te explicar isso aí, cara. Então, pessoal. Percebem? É, sim. Isso é uma... Tipo assim, ele ficou bravo hoje que a avó quis fazer o arroz. Ah, não deixou. Xingou. Ficou bravo. A gente percebe que o emocional do idoso grita. O emocional do idoso grita. O emocional do idoso manifesta. E muitas vezes a gente não observa esses sinais. Sinais. Que são sinais bem simples. E o que que é o nosso papel fundamental nesse momento? O papel familiar. É o papel de acolhimento. É o papel de fazer com que ele se sinta melhor, se tranquilize e volte às suas atividades. E esqueça essa dor emocional, que está mais forte nesse momento. Então, isso tudo é feito através de muita conversa. Muita conversa. E aos poucos. Com muito carinho e amor. É a única coisa que é capaz de fazer tudo isso se reverter. O carinho e o amor. A oração, ela cura e ela salva a vida das pessoas. Então, orem muito, viu? Pelos seus familiares, pelos seus queridos. Orem muito. Levem muita cura para esse universo. A oração, ela tem poder muito grande, muito forte de manifestação na alma. E só a oração, só a oração é capaz de fazer com que a gente consiga curar, limpar. Bom. Eu vou chamar ele para almoçar comigo. Ovô. Ovô. Você almoça comigo? Não? Não, não vou roubar, Caio. Não vou almoçar, Caio. Eu estou envenenado, Caio. Eu estou envenenado, Caio. Quando... Ovô. 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 Quando você melhorar, a gente conversa. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vai, nervoso. Vai. Eu vou lá. Essa... Essa hora agora é uma hora de muita... 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 Nervosismo. Ele tá nervoso, tá nervoso. Tá nervoso, tá com raiva das coisas. Então, o que tem que ser feito aqui agora é esperar ele acalmar um pouco, tranquilizar isso, esse momento de sensação. E a gente depois voltar a retomar uma conversa com ele, junto com a avó também. É os dois. Não é só um, não é só o outro. É os dois. É uma dupla. É a duplinha. Vovô e vovó. E... Sem dúvida alguma. As coisas nunca vão ser do jeito que a gente acha que é melhor. Nunca. Por mais que a gente faça de tudo, ajude. A gente nunca, nunca vai fazer as coisas ser do jeito que a gente acha que é. Por quê? Porque isso tudo que tá acontecendo serve de alguma forma de aprendizado pra nós. Pra nós que estamos aqui todos os dias aprendendo com isso tudo. Aprendendo a lidar com isso tudo. Então, pessoal, sem dúvida alguma, o avô e a avó, eles vão ficar bem. Vai dar tudo certo. Eles vão... Vão... De alguma forma, se entender, sabe? Eles vão, de alguma forma, se compreender. E isso leva um bom tempo. Leva um bom tempo. E o que eu percebo, muitas vezes, é que o resultado, principalmente no quesito de idoso, ele vai acontecendo devagarzinho, aos poucos. Não é do dia pra noite. Não é. Faz assim e já acontece. Não. Leva um tempo. Tudo. A avó, ela tinha picos muito grandes de insulina e diabetes alta. A gente entrou com vários médicos, com vários tratamentos e não dava certo. E aí, às vezes, não tá dando certo na primeira semana, mas o resultado realmente é depois de dois, três meses. Então, você fica dois meses ali sem dar certo pra poder começar a pensar em mudar a medicação. Não dá pra você mudar a medicação com o idoso do dia pra noite. Pra depressão, pra depressão, pra essa depressão do vô. Que ele sente, às vezes, que ele fica com raiva, nervoso. Que ele não quer explicar. E aí, ele fala, é sua avó. Ela me trata muito mal. Eu sou tratado igual um saco de lixo. E ela não conversa comigo. Mas você tivesse mais próximo e tivesse conhecimento da história, que nem eu tenho, talvez você poderia se colocar no lugar da avó, sabe? Entender o lado dela, entender o que ela passou, entender um pouco sobre a vida dela, sobre o que ela sentiu. O que ela sentiu é dela, tá nela, não tá em você. Então, às vezes, você vai vindo falar pra gente que você acha que é melhor isso, que você acha que é melhor aquilo. Mas, quando você for parar pra analisar, só quem viveu, só quem sentiu na pele é que vai realmente saber o que deve ser feito. E, às vezes, a pessoa toma um determinado tipo de comportamento, um jeito, justamente pra aliviar, sabe? Justamente pra aliviar a dor que ela passou. Por exemplo, ó. Essa alergia aqui, ó. No meu, no minha mão aqui, ó. Tá vendo? Essa alergia aqui na minha mão. Ela tá aqui na carne viva, certo? E... E ela arde em você? Não, né? Tá. Mas você acha que eu tenho que passar creme? Se você acha que eu tenho que ir num dermatologista, você acha que eu tenho que fazer alguns exames, você me aconselha, você acha, você pensa. Mas, tá. Quem que tá sentindo arder na pele? Então, se eu tomar um determinado tipo de situação, por exemplo, eu vou pegar um gelo e vou pôr aqui pra sentir que vai aliviar aquela ferida que tá ardendo. E aí você vai olhar pra mim, Caio, né? Você vai olhar pra mim e vai falar assim, meu, o que você tá fazendo colocando um gelo aí? Não vai resolver nada, Caio. Eu acho que você tem que ir num dermatologista, eu acho que você tem que fazer exame, eu acho que você tem que passar pomada, eu acho que você tem que tomar cortisona, eu acho que você tem que tomar medicamento, eu acho isso, entendeu? Mas o gelo que tá tirando o meu ardume naquele momento, ele não serve de nada pra o que você acha. Você já olha aquilo e fala, isso não funciona, certo? Só que é isso que eu quero fazer você entender, eu tô dando como exemplo, se você conseguir raciocinar, você consegue. E aí você vai pegar um pouquinho de onde que eu quero levar você. Você não tá sentindo o que eu tô sentindo, você não tá sentindo arder. E eu com o gelinho aqui, com a pedra de gelo aqui, tá me trazendo um retorno. A curto prazo, tudo bem, mas tá me tirando a ardência, tá me tirando a dor, o gelo. Mas você acha que eu tenho que ir no médico, você acha que eu tenho que ir no psicólogo, você acha que eu tenho que tomar medicamento, você acha que eu preciso de um tratamento e que esse gelo não vai resolver. Você acha, entende? Mas e eu que tô sentindo arder e tô sentindo ser aliviado pela dor? É muito estranho, né? A gente querer achar as coisas daquilo que a gente não sente dor. Eu sei, você tá querendo ajudar, não tô criticando a ponto, nossa, você não aceita opinião. Nossa, não, não é isso, não é isso. Eu quero trazer esse ensinamento pra você, pra nós parar de pensar o que a gente acha, o que a gente pensa e a gente acolher a dor do outro de uma forma diferente. Pra gente acolher a dor do outro de uma forma com mais tranquilidade, com mais paciência, com mais calma. Pra gente acolher a dor do outro com uma postura diferente. É isso que tem que ser feito. E não a gente achar isso e aquilo. Meu, a gente tem que buscar por médicos, tem que buscar por especialistas, tem que fazer exames. Concordo plenamente, não tô fugindo disso. Mas eu quero dizer que a gente tem um acompanhamento em linha com a vovó e com a vovô. Mas tem situações que a gente percebe que vai além desse acompanhamento. Que é realmente o acolhimento que vai fazer a diferença. É a questão da pessoa se sentir protegida, se sentir amada. O meu avô, a minha avó, eles não estão preocupados com sucesso na internet. Eles não estão preocupados com o quanto que o Caio ganha. Eles não estão preocupados com isso, com aquilo. Não estão preocupados. Nenhum pingo. A única coisa que eles querem é acolhimento. É amor, é carinho, é respeito. É a única coisa que eles querem. Eles querem se sentirem amados, se sentirem queridos, se sentirem especiais. É isso que eles querem. É uma criança. É uma criança que já viveu uma vida adulta. É uma criança diferente daquela que nasceu agora. Que não tem nenhuma bagagem, não tem nenhuma experiência. Não tem nenhuma crença limitante. Não sei se vocês conseguem entrar junto comigo nessa linha de raciocínio e perceber que é só o amor que cura. É só o amor que cura. É só o amor que limpa. Quando você ama, você perdoa. Você é caridoso. Você é empático. Quando você ama, você transforma o mundo. Seu e dos demais que estão ao seu redor. Quando você ama, você não guarda nada dentro de você. Você não fica juntando lixinho. Porque você se ama e você sabe que você não é um cesto de lixo. Não é pra juntar lixo dentro de você. Quando você se ama, você se dá o seu valor. Você impõe respeito e limite pras coisas. Porque você se ama. E você ama as pessoas. Então, tudo isso é um aprendizado que a gente adquire ao longo da vida. Se eu for falar assim, a curto prazo, é muito difícil. Nossa, eu já fui uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. E não tenho nenhuma vergonha. Não tenho nenhuma vergonha. Inclusive, quando eu tinha meus problemas de alergia, que eram bem mais graves, era carne viva pelo corpo todo, eu ia tomar banho e eu chorava muito. Muito, 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 muito. Minha mãe, atrás da porta do banheiro, chorando junto. Chorando e chorando junto. Chorando, gente. Não é brincadeira não. É sério isso. E um dia eu tava lá no banheiro dando risada. Feliz da vida. Agradecendo a Deus. Do dia pra noite, né? Aí minha mãe não entendeu nada. Ela falou, oxe, o que que tá acontecendo? Todo dia a gente chora aqui, você tá sofrendo, você tá tudo arranhado, você não melhorou? Porque eu não melhorei. Eu só parei de chorar. Eu continuei com as mesmas feridas, só que eu parei de chorar. Naquele dia, naquela primeira vez, foi a primeira vez, assim, que... Naquele momento de dor, eu tive o contato com a cannabis. Que, no caso, naquela época, era maconha, né? Era totalmente diferente do que é hoje. Hoje eu utilizo cannabis através de um óleo medicinal que vem de uma associação que é autorizada pelo governo a produzir. Eu tenho acompanhamento médico. Eu utilizo cannabis. Eu utilizo cannabis pra ansiedade, pra depressão, pra tristeza profunda, pra dores emocionais, pra dores físicas, sabe? Eu vejo que ela é um composto de situações em que ela me ajuda. Uso de uma forma consciente. Hoje, o meu óleo eu utilizo no máximo quando eu uso três gotinhas por dia. Três gotinhas por dia do meu óleo. Hoje, por exemplo, hoje eu nem usei. Quando eu uso, não tem diferença nenhuma. Você não sente. É que hoje eu já tava tranquilo. Hoje eu não tô afim. Entendi que hoje eu preciso de uma gotinha, duas. Às vezes, no máximo, três gotinhas. É um óleo de mil reais. Legalizado, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas é um óleo de mil reais. Um olhinho. Um negocinho assim que vem 20 ml por mil reais. E por muitos anos, depois, quando eu conheci, né? Naquele período de muita dor e ardência, eu fui julgado demais. Ninguém aceitava. Ninguém aceitava. Pô, ele tá com alergia, tá sofrendo tudo. Mas maconha não. Maconha sem vergonhice. Maconha não. Maconha não presta. E eu sabia disso. Eu sabia que eu tava financiando coisas ruins. Eu estava contribuindo pra um mundo pior. Eu sabia que eu não estava fazendo... Eu estava num círculo de energias ruins. Eu sabia disso. Mas não era a minha culpa. Eu não sou o culpado daquilo. A única coisa que eu queria era algo que tirasse a minha dor. Que tirasse a ardência. Que fizesse com que eu não sentisse, que eu não chorasse mais nos meus banhos. Eu só queria isso. Então é a mesma coisa que fosse o gelo. É a mesma coisa que fosse o gelo. No seu ponto, você acha que eu não deveria usar. Você acha que eu deveria fazer outros caminhos. Você acha, certo? Você acha. É lindo. Você acha, eu acho. Mas quando você tá vivendo na sua pele, quando é em você, aí é você. Entendeu? Aí é eu que vou achar. É eu que vou achar o que vai suprir aquela dor. É eu que vou achar o que vai me amenizar aquele sofrimento. Sou eu. Não é o que você acha. Não é o que a gente pensa. E eu falo isso não pra você. Eu falo pra mim mesmo. Porque depois que eu parei de achar na vida dos outros, eu comecei a achar na minha. Depois que eu parei de ficar uia na vida dos outros e achar o que a pessoa tem que fazer, depois que eu parei de fazer isso, eu mudei meu comportamento, eu comecei a achar o que eu tenho que fazer na minha. O que eu tenho que resolver na minha. O que eu tenho que melhorar na minha. E parei de achar dos outros, dos outros e dos outros. Eu tô aqui pra ajudar as dos outros. A confortar a dor. Ó, a sua dor é tal? É essa a sua dor? Tá, vamos lá. Vamos junto. Tô aqui pra confortar. O que você quer? Você acha que isso é melhor pra você agora? Tô com você. É isso que você acha? Tô com você. Ah, mas isso, isso, isso e tal. Não. Não. Se isso que você acha não condiz com o que eu acho, que eu não consigo nem aceitar isso, eu me afasto. Não é pra mim. Eu não aceito. Eu repudio esse tipo de prática. Eu tenho que ter parâmetros também. Eu não preciso aceitar tudo e achar que é bom o que o outro acha. Não, não. Não concordo. Então eu respeito totalmente as suas decisões, as suas tomadas de atitudes. Mas, mas, de alguma forma, eu não aceito isso. E pronto, tá tudo bem. Tem que respeitar. Mas tem coisas que você vai consolar, confortar, e às vezes nem tanto concordando com o posicionamento daquela pessoa, mas você vai estar ali do lado, dando força, ajudando, vendo no que pode ser feito. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E no dia de amanhã, aquela pessoa pode vencer aquilo e se sobressair. Ela pode sair daquele buraco e construir o seu castelo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém. Mesmo tanto que Deus dá, ele tira. É só você pisar fora da linha. Se Deus tá dando, agradece. Agradece e saiba que você tá no caminho certo. Porque senão ele não dá. Não dá. E muitas das pessoas adquirem coisas de formas, assim, vamos se dizer, erradas. E depois a vida vem lá, né? Deus, tudo mais que tá olhando praquilo tudo, tira. Tira. Você acha que você tirou vantagem, né? Conseguiu ali cobrar algo mais do outro, pegar um pouco mais do outro, ou até mesmo mexer nas coisas que não são sua. Você tirou proveito ali a curto prazo. Boa, vai embora. Vida que segue, sabe? Mas depois, lá na frente, vai ser cobrado. Vai ser cobrado e vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado. E esse peso da cobrança, às vezes, faz com que você se perca total. Se perca total. Sabe? Você entra numa depressão, numa tristeza profunda, porque você começa a olhar pra você. É duro a gente olhar pra gente e corrigir os nossos erros. Nossa! Quando eu comecei a olhar pra mim e corrigir os meus erros, bateu uma tristeza medonha. Uma tristeza, sim, enorme. Depois que eu comecei a olhar pra mim. Não foi fácil. Eu acho que foi uma das atividades mais difíceis que eu fiz na minha vida. Junto à minha psicóloga. Foi eu começar a olhar pra mim. Parar de querer olhar os outros e olhar pra mim. Na hora que eu olhei pra mim, eu falei, meu Deus do céu, Senhor. Não dava nem vontade de olhar pra mim. Mas eu falei assim, calma. É só uma gavetinha. Toda bagunçada. Vamos organizando essa gavetinha. Vamos colocar cada qual no seu qual. Vamos trabalhando devagarzinho. Você não vai conseguir organizar uma gaveta que você bagunçou durante 30, 20, 10 anos em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano. Não vai. Por isso que você desanima. Você vai ver aquela gaveta que eu baguncei durante 10, 15 anos. Aí tá agora. Pera hora de arrumar a gaveta. Em uma semana. Você vai arrumar essa gaveta? Tá entendendo o que eu tô falando? Ou tá fora? Porque tem pessoas que vão assistir. Tem pessoas que não vão assistir. Tem pessoas que vão concordar. E tem pessoas que não vão concordar. Mas eu tô tentando trazer pra vocês de alguma forma bem, assim, vamos dizer, ampla, esses ensinamentos pra que a gente possa aplicar eles em outras situações. E o que eu tô passando aqui pra vocês são ensinamentos que podem ser aplicados em outras situações, em outras questões, em outros lugares. Em todas as áreas da sua vida. Tanto no profissional, no pessoal, nos seus relacionamentos, na forma que você se comporta com a sua sociedade, certo? Na forma que você trabalha em grupos, tá? O que a gente tá falando aqui é de desenvolvimento pessoal. Pessoal pra sua vida. Seu, pra você. Pra você olhar pras coisas e ver o quanto é importante você melhorar. O quanto é importante você se tornar uma pessoa melhor. E, às vezes, nesse caminho, nesse caminho de se tornar uma pessoa melhor, por exemplo, eu aqui, cuidando do meu avô e da minha avó e ajudando eles, eu sou pior que alguém? Ah, vocês acham que eu, de alguma forma, tô num lugar muito, ah, num lugar muito ruim e ficar cuidando de vô e de vó? Mas, pensa bem, assim, tudo na vida é uma escola. A experiência que eu tô tendo aqui é dessa escola que eu tô vivendo aqui. Isso daqui é uma experiência minha que vem pra mim e não pra você. Se você não está vivenciando uma tal quanto igual. Se você tá fazendo outras coisas, você tá aprendendo outras coisas. E assim por diante. E assim por diante. porque muitos dos nossos ensinamentos tá bem próximo da gente. Não tá longe, tá bem próximo. Basta a gente tirar os véus e começar a enxergar as coisas. Eu poderia ficar aqui durante muito tempo e não ver nada, não enxergar nada, não me colocar no lugar de ninguém. Não pensar em nada. Só fazer, só fazer por fazer e acabou. Mas não, não tenho, não consigo, não consigo. eu tô aqui pra fazer o meu melhor. Eu tô aqui pra isso. Não é só aqui. É quando eu saio pra fora daqui também. Do portão pra fora, eu faço o meu melhor também. Na minha casa, com a minha esposa agora, eu faço o meu melhor. Com os meus amigos, eu faço o meu melhor. Ah, mas não tá bom. Tudo bem, mas é o que eu tô conseguindo fazer de melhor nesse momento. e se não tiver bom, eu sempre vou entender e vou tentar, tentar me moldar, me tornar uma pessoa melhor. Sabe? O reconhecer o que que não tá bom, o que que precisa ser melhorado, como precisa ser melhorado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecimento, de evoluir, de crescer, de fazer as coisas acontecer, de girar o mundo ao meu redor e a todos aqueles que estão próximos a mim. E hoje, com uma ferramenta dessa, eu consigo fazer o mundo girar. Consigo fazer o mundo girar através de uma tela de celular. Consigo mandar informação e talvez até algumas frequências através das minhas falas e das minhas linguagens aqui com vocês. E assim, conforme vocês consigam, de alguma forma, receber, receber o receptor de vocês já está pronto para essa frequência que está sendo enviada, o aprendizado ele vem instantaneamente para você que está aí do outro lado. É como se a gente fosse um rádio. Certo? imagina, você é um rádio e você não um rádio. Você é um rádio e você não é. Duas pessoas, uma é rádio e a outra não é. O rádio não pega uma frequência que vem da anteninha? Ele não pega aquela frequência? Imagina uma pessoa que não tem, não tem essa pecinha que a outra tem, que pega a frequência. Ela vai, é o mesmo vídeo. Para uma pessoa, ela está mudando a vida daquela pessoa a partir desse momento agora e para outra pessoa esse vídeo não fez sentido. Não tem lógica nenhuma. É baboseira, é besteira o que você está falando. Não serviu de nada. Você me xinga e acabou. E segue a vida, segue o bairro. E está tudo bem. E está tudo bem porque eu já tenho o entendimento que não depende de mim. Depende de cada um de nós para se melhorar a si mesmo. Entende? Então não adianta eu ficar pensando que eu tenho que fazer vídeo aqui para agradar ou para forçar as pessoas a se tornarem melhor. Não, jamais. Eu estou aqui para contribuir. Esse é o propósito. Pô, se tem propósito. Se tem propósito já é diferente. Estou aqui para contribuir. Ah, contribuir com o quê? Contribuir com tudo que eu puder contribuir. Da forma que eu puder contribuir na hora que eu puder contribuir eu vou contribuir. Se não der para me contribuir também eu não vou contribuir não. Faz parte. Não posso me desgastar totalmente e não ver o que eu estou sentindo. Eu tenho que ter o pé no chão. Eu tenho que ter 50% para ajudar e 50% para me ajudar. Entendeu? Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ver o meu dia a dia. Eu tenho minhas atividades. Então assim, às vezes, por exemplo que nem agora meio dia estou atrasadíssimo estou cheio de coisa para fazer hoje estou atrasadíssimo mas bateu um start para a gente estar conversando aqui estou aqui gravando um vídeo nem sei quanto tempo deu esse vídeo estou aqui estou dedicando meu tempo talvez para de alguma forma chegar até alguém e passar essa mensagem para alguém então estou bem eu estou fazendo o meu melhor eu estou fazendo isso forçado? Não. não tem alguém forçando alguma coisa aqui? Não. Estou de boa aqui, cara. Eu estou de boa. Eu estou tranquilo. Está suave. Vai, vai embora. Vai, corre. Eu não. Estou tranquilo, cara. Entende? Tem que estar tranquilo. Tem que estar bem com você mesmo. Não fica se matando. Não fique se matando. Não fique se matando por um trabalho que não quer mais você lá dentro. Entende? Por pessoas que não estão felizes com a sua companhia. Não fica nesses ambientes. As pessoas não estão felizes com você, cara. Não estão. Se afaste. Viva você. Sinta você. Aí você vai sentir que nem você está feliz com você mesmo. Então tente se tornar uma pessoa melhor. Identifique. Pare de culpar as pessoas. E culpe sim assim mesmo. Corrige os seus próprios erros para depois pensar em olhar no erro do outro. Você tem tanta coisa para corrigir. Por que vai ficar olhando o erro do outro? Querendo justificar as coisas com o outro? Minha vida não dá certo por causa disso. Ah, é aquilo lá. Foi por causa disso que não deu certo. E você? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Reze. Ore bastante. Sabe? Está difícil? Está. Ah, mas pode piorar. Pode piorar. Saiba disso. Pode piorar e piorar muito. Muito. Não é pouco, não. É muito. Entendeu? Então agradeça a Deus. Agradeça que você tem vida. Esse movimento, pô. Ó. Aqui. Olha para você. Vai no hospital, pô. Está ruim? Vai no hospital lá. Vai dar uma volta no hospital. Vai lá ver as criancinhas que já nascem todas às vezes com probleminhas lutando para viver. Criancinha, lutando para viver. E você tem tudo. Tem braço, perna, tudo. E não está bom? Ah, não está bom. Enxerga, escuta, fala. Não está bom. Ai, meu Deus do céu. Não está bom, né? Não quer, né? Assim não dá, né? Está difícil, né? Está. Então, bom. Então, acho que eu já falei demais. Acho que cada um de nós temos que, sim, se preocupar com nós. Acho que cada um de nós temos que olhar para os nossos próprios defeitos, nossos próprios erros e se tornar pessoas melhores. Eu acho. Eu acho isso. Eu acho isso para mim. Não acho para você, tá? Eu acho para mim, tá? Quando eu falo que eu acho, eu acho para mim. Eu acho que é isso mesmo e acabou. E eu acho isso. Pronto, final, entendeu? O eu acho para o outro não funciona. Entendeu? Aí volta lá, traz lá, tá? O gelinho na mão, né? Entendeu? O que eu dei de exemplo aqui, né? Então, o eu acho para o outro não funciona. Quando você quer ver o eu acho para o outro, você tem que se aproximar do outro, escutar o outro, sentir a dor do outro, sentir o problema do outro e você compreender o porquê ele está tomando aquela atitude para resolver aquela dor dele naquele momento, certo? E aí você vê o que pode ser feito para conciliar naquele momento daquela atitude daquela decisão daquela pessoa. agora você olhar de longe e falar o que você acha é confortável, hein? Puta merda. Sento em cima do meu rabo e fico achando o que todo mundo deve fazer aí, né? Meu rabão está aqui, sentado em cima dele, né? Hã? Hã? Não é não? É? Aí eu fico olhando o rabo do outro e falando o que eu acho que ele tem que fazer, né? É fácil, né, cara? É gostoso demais, cara. Mas não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona nem aqui e nem na China. Não sei se você já ouviu esse ditado, né? Nem aqui nem na China. Então, a gente tem que prestar atenção se policiais e se tornar seres humanos cada vez melhor, certo? A disciplina, ela vem interna, certo? É uma disciplina interna e o caminho é reto, entendeu? Tem papo pra dobrar muito, não. É reto. Pisou fora do... Puxi, Mari, o problema que dá, cara. Nossa Senhora, velho. Meu Deus do céu. O problema que dá quando você está falando de Deus, quando você está citando as coisas de Deus, quando Deus está cedendo o conhecimento e as ferramentas dele na sua mão, certo? Quando Deus está fazendo essas coisas, certo? E você falando de Deus e fazendo tudo errado por trás, pode ter certeza. Tua casa vai cair rapidinho, entendeu? Vai cair, entendeu? Porque você montou uma casa, sabe aonde? No deserto. Entendeu? É o primeiro vento que você vai cair. Então saiba bem usar as coisas de Deus a seu favor. Porque ele está aqui a seu favor. Só que ele não quer pai assado, não. Ele quer que você melhore cada vez mais. Ele quer que você se torne uma pessoa melhor. Então comece a refletir um pouco sobre as suas atitudes, sobre as suas ações, sobre a caminhada que você está escolhendo, que o fruto lá na frente que você for comer, a fruta lá, ela vai estar doce ou ela vai estar azeda. Isso daí é consequência do que você fez no decorrer desses longos anos. Tá bom? Nunca vai ser tarde para mudar. Acredite. Acredite. Mas pare, pare agora e vê o que precisa melhorar. Um beijo no coração de todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo ou se vocês também não gostaram desse vídeo, comentem aqui abaixo. Eu quero saber se você gostou e se você não gostou. E aqueles que acham, né, aqueles que acham que esse vídeo pode servir para algum coleguinha, que esse vídeo pode servir para o seu filho, que esse vídeo pode servir para o seu pai, que esse vídeo pode servir para alguém que você muito ama e você quer dar um toque na pessoa e você não sabe como, fala para ela assistir esse vídeo. Porque às vezes nesse vídeo ela está já com aquele pininho do rádio que eu falei para você, então ela já vai pegar na frequência e vai, opa, espera aí, você está falando comigo. Despertei, opa, preciso mudar. Opa, entendeu? Cada um na sua hora no tempo de Deus. A gente está aqui para ser melhor que ninguém. Fique com Deus, Deus abençoe. Obrigado por tudo, pessoal. Amém.